Muita gente remando contra a arena, presidente? Olha, eu acho que as pessoas que estejam talvez remando contra é que com conhecimento maior, com o tempo, vai passar a remar a favor porque isso aí é uma oportunidade ímpar para o esporte. Vamos debater, vamos explicar mais, mas o que não pode é parar o processo. E tenho certeza que essas pessoas vão remar a favor também. Sobre o campeonato pernambucano, teve um bafo a faça essa semana, o Branquinho declarou que tem que ter cuidado aí nos bastidores. Até o presidente da federação disse que ia ver igual o que foi. O Hélio também já chegou a reclamar sobre o que está rolando nos bastidores. O Náutico fica tirando onda com o esporte, dizendo que o esporte está vendo coisa onde não tem. Presidente, fala o que sobre isso? Olha, realmente eu vi, não tive a oportunidade de conversar com o Branquinho. Tive uma conversa boa agora aqui com o Hélio, mas a respeito aqui do plantel, a respeito do planejamento e principalmente para nós ganharmos o jogo bem amanhã. Beleza. O momento do time, como é que você avalia a expressão aqui? Está muito bom o momento, eu vim conversando com ele, está todo mundo enganjado, motivado, trabalhando duro, os jogadores que não estão jogando aí estão brigando para jogar, então isso é muito importante. Queria que o senhor explicasse a reforma que está acontecendo no CT. Vai ter algum investimento também com o dinheiro da Arena ou não? Olha, é o tipo da coisa, a questão da Arena, na hora que você tem um adiantamento daquele, nós vamos ver as prioridades, tá certo? Então aí eu vou fazer um due diligence, contratar uma empresa para poder levantar todos esses déficits, carros de esporte, para realmente a gente saber quanto é que é, e aí vamos dar a prioridade. É nossa meta uma parte desse dinheiro ser utilizado também no CT. Ok.